Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Olha só, hein? Bem que eu avisei recentemente. Eu fiz um vídeo falando sobre essa questão dos fenômenos OVNIs e a preparação das mentes para um grande evento que está chegando. E aí eu me deparo com uma notícia no dia de hoje de que a NASA está realizando uma primeira reunião sobre essa questão OVNI. Olha só, pessoal. Então a própria NASA, que antigamente negava tudo isso, não queria tocar nem no assunto, agora está falando abertamente. Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a reunião está para acontecer ali, já está começando e tal. Então na hora que você vai ver esse vídeo, talvez já tenha mais informações. Depois, no vídeo futuro, eu atualizo com mais detalhes. Mas vamos lá entender? Dê aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações. E amanhã, dia 1º, tem o lançamento do livro Teoria Mãe, onde você vai entender até mesmo essa questão. Tá bom, gente? Olha só, lá no meu canal, se você olhar aqui no canal, você vai ver que tem um vídeo que eu fiz aqui, que eu coloquei assim, um grande evento está chegando, um grande evento entre aspas. Por quê? Aí nós falamos das teorias, né? Teorias sobre essa questão de uma preparação para uma suposta chegada alienígena, que visaria unir o mundo em um pensamento, né? E aí, onde, por exemplo, poderiam passar muitas questões, leis, e chegar até um governo mundial, por exemplo. Aqui estamos teorizando, tá? Mas são muitos propostos se um evento desta magnitude for feito, que seria uma falsa chegada alienígena, que muitos teorizam, né? E aí tem o Gary McKinnon, que é esse cara que eu coloquei ali no cantinho, ali, né? Tá vendo o mouse, eu tô passando aqui, ó. Que ele é um hacker que foi preso por ter hackeado a NASA, né? Então ele acabou sendo preso. Estados Unidos até queria a extradição dele, só que não foi. E ele falou, olha, na minha opinião, eles estão preparando aí um evento desse. Em breve nós veremos essa suposta chegada alien, né? Que na opinião dele seria falsa. E aí, eu me deparo com essa notícia. Vamos entender aqui, ó. NASA realiza a primeira reunião pública sobre seu estudo independente, sobre OVNIs. Esse daqui é um vídeo que foi divulgado pelo Pentágono, né? Que começou também o governo americano, o Pentágono, né? A falar abertamente sobre esses objetos e admitir a existência e publicar um vídeo falando, ó, este vídeo aqui é real, nós é que filmamos e perseguimos esse objeto voador não identificado. Ninguém sabe a quem pertence, se é da Terra ou fora da Terra. Eles ficam assim. Bom, a NASA, Agência Espacial Americana, reúne nesta quarta-feira um grupo de especialistas para discutir publicamente pela primeira vez o estudo que investiga as origens de fenômenos aéreos não identificados, o agora chamado na sigla em inglês OAPS, popularmente chamado de OVNIs. A iniciativa foi lançada no ano passado e é um novo esforço investigativo independente da agência. sem relação com a investigação baseada no Pentágono de fenômenos aéreos do tipo, documentados nos últimos anos por aviadores militares e analisados por autoridades de defesa e de inteligência dos Estados Unidos. Bom, eu sou um cara que eu sou da seguinte opinião. Primeira coisa, eu acredito em Deus. Acredito que Deus tudo criou, criou um universo vasto e infinito, né? E seria muita presunção minha, seria eu, um ser humano, um mero mortal, querer limitar a Deus, dizer assim, bom, ele só criou vida na Terra, só porque a gente não conhece o restante do universo, né? Seria muita presunção minha. Ou, né, por exemplo, se eu não vejo é porque não existe. Ora, o ar nós não vemos. Se a gente não sentisse, se a gente acreditaria que o ar existia, talvez a gente não ia acreditar que o ar existiria, existiria se a gente não sentisse, porque nós não vemos. Então, normalmente as pessoas são assim, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, é porque, infelizmente, atingiram um vazio grande que eles não sentem, não sentem em Deus, né? Então, eles acabam, ah, não acredito, não acredito, não acredito no que está escrito, não acredito na Bíblia, etc. Então, acaba não acreditando. Então, eu acredito que exista vida em outros planetas, sim. Como são? Não faço ideia. Agora, o que eu também acredito e sei? No ser humano, em suas ferramentas de manipulação e os seus propósitos, principalmente aqueles que estão no topo da pirâmide. Então, eu vejo que as mentes da grande massa estão sendo preparadas com essa questão OVNI, porque, antes, assuntos que eram extremamente proibidos deles falarem, estão falando abertamente, até generais falando abertamente, dizendo, não, eu acredito, ó, pode ser de outro planeta e tal, falando assim abertamente, né? Bom, discussões como essa são fundamentais para combater o estigma em torno desse tema, disse Daniel Evas, encarregado da NASA para coordenar o estudo durante a abertura da reunião. O painel de 16 membros reunindo especialistas de áreas que vão da física à astrobiologia foi formado em junho de 2022 para examinar avistamentos de OVNIs não classificados e outros dados coletados pelos setores governamentais e comerciais civis. mas o que vai acontecer hoje, né? Diz aqui na matéria, ó. O foco da reunião de 4 horas desta quarta é realizar as deliberações finais antes que a equipe da agência publique um relatório neste verão. Segundo a Reuters, esses resultados completos só devem ser publicados mesmo nas próximas semanas. Neste sentido, a reunião tem como função ouvir comentários públicos sobre o tema. Qualquer pessoa pode, inclusive, acompanhar acessando o link. que vai ter lá todas as perguntas, né? Já teve, na verdade, né? Ainda de acordo com a agência espacial, a investigação tem como principal mote se concentrar na análise de dados já disponíveis, na avaliação de uma melhor forma de coletar dados futuros e um cálculo de como a NASA poderá usar essas informações para avançar na compreensão da comunidade científica sobre o tema, né? Muito bem. Bom, sem provas de ETs, eles dizem, ó. Isso daqui também o que você está vendo, gente, é a própria Globo falando sobre extraterrestres. Então, o grande também instrumento que será utilizado para chegar às mentes da massa são os grandes meios de comunicação falando abertamente sobre esta possibilidade. E é hoje, né? Assuntos que nós víamos só em sites de teorias de conspiração ou sites sobre UFOs, OVNIs, etc., hoje estamos vendo na Globo, né? No G1, olha aí, ó. Aí eles falando sem provas, por enquanto, né? A agência ainda lembra que atualmente não temos evidências comprobatórias de que esses fenômenos sejam de origem extraterrestre. Apesar disso, a NASA considera que esses OVNIs, objetos voadores não identificados, são tema tanto de interesse de segurança nacional dos Estados Unidos quanto para a segurança aérea do país, pois um dos temores do governo americano é que esses objetos sejam, na verdade, algum rival militar dos Estados Unidos como China e Rússia. Em 2021, o Pentágono, as Forças Armadas dos Estados Unidos, divulgou um relatório que cita a observação de mais de 140 objetos voadores não identificados. Depois disso, em maio do mesmo ano, o Congresso americano chegou a realizar uma reunião sobre o tema. Então, viu, gente, como a coisa está avançando? Começou com o Pentágono, militares admitindo, generais já falando da possibilidade, o Congresso fazendo uma reunião e agora a própria NASA. A equipe de estudo da NASA, porém, é independente, não tem ligação com o trabalho do Pentágono. O esforço da pesquisa é inclusive liderado pelo astrofísico David Spirgel, que foi presidente do Departamento de Astrofísica da Universidade de Princeton. E finalizando, dada a escassez de observações, nossa primeira tarefa é simplesmente reunir o conjunto mais robusto de dados que pudermos. Estaremos identificando quais dados de civis, governos, organizações, empresas, que existem. O que mais devemos tentar coletar e, como melhor, analisá-los. Bom, eles estão dizendo que todos os dados deverão ser publicados e ficarão disponíveis ao público muito em breve. Né, gente? Então, vejam só vocês, né? O que muitos esperavam está acontecendo, o que muitos avisaram está ocorrendo, o que nós estamos falando dessa preparação de mentes, né? Então, é bom a gente ficar bem atento quanto as coisas que virão pela frente. Como eu disse para vocês, acredito que existe Deus um ser infinito e que a gente não consegue compreender completamente, né? E que criou um universo infinito, vasto e que seria a presunção nossa demais, né? Achar que, bom, só colocou vida aqui, né? Com o universo infinito. Mas, é o que eu disse para vocês, também acredito nas mentes do ser humano e naqueles que tentam coordenar o mundo, né? E os objetivos por trás de tais situações. Então, nós temos que estar o que? Sempre vigilantes, gente. Sempre vigilantes. Essa é a palavra, né? São as palavras que devemos utilizar para que, como a Bíblia nos avisou, não sejamos enganados. Porque, tá lá, os enganos finais seriam tão fortes que poderiam enganar até mesmo os escolhidos. Então, ó, olho aberto, atenção. vamos continuar acompanhando esse tema. Quando tiver atualização, tiver mais informações, eu trago aqui para vocês. Comenta, dê o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Pessoal, dou Facebook, segue a página, compartilhe o vídeo que você ajuda demais aqui o nosso trabalho, tá bom? E amanhã, dia 1º, o lançamento do nosso livro Teoria Mãe. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.